Fala, nação! Saudações, nação! Vambora reager aqui mais um vídeo, né, que eu tô trazendo pra vocês aqui. É um compilado de dois programas consecutivos para a gente reagir, né. É um ponto importante que o programa que vai passar quase agora pra vocês aí, né, tocou. Vitor Pereira tem condições, tem condições, né, de fazer história no Flamengo e ultrapassar o JJ? Será que é verídico isso? Vitor Pereira tem condição de ultrapassar o JJ? Mas primeiro, né, na minha visão, eu quero saber a tua opinião aqui nos comentários. Mas primeiro, pra conseguir passar o JJ, vai ter que conseguir conquistar um mundial de clubes, né. Só assim ele consegue ultrapassar o JJ. Conquistar um mundial de clubes e depois conquistar mais título pelo Flamengo, né. Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, essas coisas aí, né. Então eu quero saber a tua opinião, deixa aqui nos comentários, então vambora reager aqui o que eles falaram sobre Vitor Pereira e Flamengo, né. Tamo junto, deixa o like e créditos aí, a ESPN Brasil, o grupo Disney, link na descrição e eu vambora pro vídeo. Vamos falar de Vitor Pereira. Ah, Vitor Pereira. Já foram até no prof, né. E Vitor Pereira. E o Vitor... Você gostava dele, você gostava dele... Eu gostei de vários outros técnicos que passaram. Olha lá, não cospe pra cima, olha lá. Foi um rio que passou em mim. Ele foi pro rio, não, não passou não, entendo pro rio. E o meu coração se deixou levar. Olha lá, 64 jogos, 51,6% de aproveitamento, 75 gols marcados, 57 sofridos, uma final disputada. Vitor Pereira, o homem que eliminou o Boca lá na Bombonera, nos pênaltis, com times facelados, milinguidos, e o cara conseguiu passar, o cara que quase ganhou... O cara que quase é o Benedetto. Exatamente, Santo Benedetto. E o cara que levou quase ao título da Copa do Brasil dentro do Maracanã, botando pressão no segundo tempo contra o Flamengo do Dorival. Sim. Saudades, hein, prof? Não. Não? Ah, não seja assim, não seja ingrato. Não, é um técnico. Não seja ingrato. Talvez o Vitor Pereira tenha sido ingrato, você não pode ser ingrato, prof. Eu só acho que... O anúncio da... Desculpa, prof. O anúncio do acordo. Em janeiro, ele é domingo. É bola cantada, né? Bola cantadíssima. O grande erro dele foi o discurso. É a sogra. É isso. Esse é o grande erro dele. Do ponto de vista de Corinthians e Vitor Pereira, né? Porque agora a gente tem que falar de Flamengo e Vitor Pereira. Ah, o Duílio vai falar hoje, hein, prof. 11 da manhã, tem coletiva do Duílio. É o que ele fala. A gente vai mostrar aqui, não vai não, Leon? Vamos mostrar no Sport Center, na sequência? Eu estou curioso para saber. Vamos mostrar no Sport Center. Fique ligado, porque a primeira pergunta, se não for essa pergunta, para tudo, né? Ele foi exposto a um papel constrangedor, né? O Duílio? É. Foi. Ele era o presidente do Corinthians, ele pega o microfone e fala assim, não, está aqui o técnico que gostaria muito de ficar e não fica por causa do problema da sogra. E do lado está o cara fazendo rã-rã com a cabeça, assim, né? Olha a que papel o presidente de uma instituição como o Corinthians foi submetido. Sim. Então, estou muito curioso a respeito disso. Como o Vitor Pereira no Corinthians é uma página virada... Mais ou menos, né? Eu acho que a gente tem que falar de Vitor Pereira no Flamengo e também estou curioso, porque acho que o Flamengo está depositando no Vitor Pereira algumas fichas e pode ser que ele tenha essa filosofia ofensiva, mas isso vem lá de Portugal. No Corinthians não foi nada disso. O Corinthians, como a gente falou aqui, ele segurou como deu, segurou o Rojão. Ele teve muitas dificuldades, né, Prófio? Vamos lá, né? Tudo bem. Time esfacelado, cansado fisicamente, quebrado. Mas não venha me dizer que ele é o dono da chave da beleza do futebol que o Dorival não tem. Isso estamos para ver aqui no Brasil ainda. Agora ele vai ter time, ele vai ter dinheiro, ele vai ter sossego e até tomara que seja... Sossego eu acho que não, hein? Então, não sei se vai ter... A pressão é maior no Flamengo ou era no Corinthians? Se ele chegar tratando o Gabigol como tratou o Roger Guedes, ele não fica uma semana. Não fica. Esse é um problema, porque também no Flamengo, além de tudo, além dessa questão, não sei como é que os jogadores vão reagir, não só a chegada do Vitor Pereira, mas a saída do Dorival, né? Era um negócio arrumado, né, Dom? Era tudo certinho, esse é o aspecto. E só da questão do Vitor Pereira, dava para ter acontecido exatamente esse mesmo roteiro, só que ele tem se queimado com a torcida do Corinthians. Era legítimo ele falar, olha, eu não quero continuar porque, de repente, ah, que eu acho que eu gostaria de ter um elenco que eu não vou ter para a próxima temporada, eu quero, de repente, ter um time mais pronto para título e ter assumido o Flamengo, não teria problema nenhum. Nem falasse, nada disso, ninguém ia cobrar isso. Eu não quero. É profissional, é do trabalho. Da mesma forma que o Flamengo não precisava ter continuado com o Dorival, também é do trabalho. Não é porque ganhou a Libertadores que o Flamengo estava amarrado. Mas a forma como conduziu não foi legal. Ele foi pego no Flávio, sabe quando você dá uma desculpite? É para não ir na festa? Aí aparece você lá na outra festa no Facebook. É chato, né? É feio. Já fez isso já? Ele é um profissional. Todo mundo fez, mas ninguém aqui é técnico de futebol, né? Todo mundo já passou por isso, ouviu alguém fazendo. Mas ele é um técnico profissional. Ele se pretende, até onde a gente sabe, essa carreira ia continuar. Não ia sair jurando amores, botando culpa na doença da sogra, que aliás pegou mal dentro da própria família, né? Porque um cunhado dele era da comissão técnica, era da comissão do Corinthians. Não gostou dessa história de colocar a mãe dele, que é sogra do outro, como um anteparo. E isso teve grandes repercussões. É, é um Flamengo em construção. Ô, meu querido Saraiva, a pressão vai ser maior no Flamengo? Ou era maior no Corinthians, hein? Porque ele tinha o carinho já do torcedor. O torcedor criticou. Teve gente que passou do ponto, jogador no Instagram, jurando de morte. Teve tudo isso no ano do Corinthians, né? Mas ele achou que ele tinha a compreensão. Exatamente isso. Ele teve um ano de compreensão e expectativa. Isso. E ele traiu essa confiança. Exatamente. E aí ele chega no Flamengo e a gente sabe como foi a pressão pós-Jorges Jesus. Sim. E ele chega no Flamengo novamente naquele patamar de Libertadores, de Copa do Brasil, né? A gente sabe que o sarrafo é lá em cima. Torcedor do Corinthians no ano passado, Saraiva, não estava cobrando títulos do time. Sabia que o time poderia vender. Estava cobrando Libertadores e tal. Fases mais agudas de mata-mata. E o Vitor Pereira cumpriu isso. Mas no Flamengo o sarrafo é mais em cima, hein? Ô William, esse é o ponto. Essa é a chave. O vice para o Flamengo hoje não serve. Então eu não vou comparar tamanho de clube. Corinthians e Flamengo são dois gigantes. Mas você usou a palavra certa. O sarrafo no Flamengo hoje está muito mais alto. E ele já vai começar. Primeiro é o seguinte, se houve o anúncio de que há um acordo, ele já está trabalhando. Certamente não presencialmente, porque há um contrato com o Corinthians ainda. Mas já está trabalhando nos bastidores. Planejamento, contratações, liberações. Esse é um ponto. Outro ponto é, eu fico imaginando a entrevista coletiva de apresentação do Vitor Pereira no Flamengo. Acho que nove entre dez perguntas serão sobre essa saída dele. Não vou entrar no mérito, concordo com todos vocês aí. Foi muito feio no final das contas. Ele já começa o ano com o Mundial de Clubes. E ele já começa o ano, talvez não para o Mundial de Clubes, mas para a sequência, com uma decisão fundamental. Porque o Bruno Henrique vai voltar. E aí como é que ele vai montar o Flamengo? Será que o Bruno Henrique vai se contentar em jogar no Flamengo B no Campeonato Brasileiro? Não creio. Então, assim, eu acho que ele está indo para um clube que vai dar para ele toda a estrutura, um grande elenco, que inclusive vai se reforçar. O Flamengo procura um goleiro, procura um reserva ali para o Rascaeta, para o Everton Ribeiro. A gente não sabe se alguém vai sair, João Gomes, Pedro, mas enfim. Só que ele vai para um clube em que o segundo lugar não presta. Sombra de Jorge Jesus? Acho que não mais. Mas tem o fracasso, que pode ser maior do que a sombra de um técnico vencedor, que é o fracasso do Paulo Souza. Que a torcida do Flamengo, imagino, não esqueceu ainda. Então, são essas questões aí. É um baita desafio. Ele pode se dar muito bem. Ele pode se dar muito mal. Meio termo não existe no Flamengo. Saraiva, eu te diria que no Flamengo, às vezes, nem o primeiro lugar presta. Que o diga, Rogério Senni. Se não, Senni não tinha caído. Dorival não tinha caído com dois primeiros lugares. É verdade. Então, agora, meu amigo, acabaram as férias do seu Vitor Pereira. Trata de mostrar jogo. Ih, olha o próprio. Não, porque eu estou com o professor assim. Se a gente pegar o Corinthians, eu falei isso aqui já. Não lembro se foi no F360 ou em outro programa da grade. O Vitor Pereira, ele dá uma identidade ao Corinthians. Mas ele começa muito mal errando em posicionamento de jogadores. Ele começa inventando um Renato Augusto fora de posição. Ele briga com o Roger Guedes. Ele faz algumas coisas ali que você questiona. Ele se encontra ali, principalmente, com a chegada do Fausto Vera, que dá um meio campo para ele diferenciado. Que ajuda a ajustar esse meio campo do Corinthians. Que potencializa também o Duqueiroz, que não é nenhum craque, mas com o Fausto Vera as coisas andaram. Só que ele não... Na trajetória dele com o Corinthians, o grande jogo dele, assim, que você realmente viu algo, foi no segundo tempo contra o Flamengo e só. Se você pegar o histórico todo do Corinthians na temporada, não tem um jogo que você fale Ah, aqui, ó. Eu quero esse técnico porque ele faz isso. Não tem. Eu não vejo. Não tem um tempo como aqui. Não tem um tempo inteiro, assim. Não tem 90 minutos de um jogo em que você olha e veja um padrão inteiro de 90 minutos onde ele consegue tirar o melhor do seu time. Óbvio, dadas as devidas proporções, de lesão, de jogadores com idade um pouco mais avançada, que você não consegue extrair tanto. Mas não tem uma justificativa tão clara, assim, para dizer que ele é esse supra-sumo. Então... E aí eu me pergunto muito nisso. O Dorival deu ao Flamengo uma condição de ter um ambiente bom. Sem turbulência. Jogadores como o Vidal sentar no banco de reservas e não ficar de bico e fazendo careta para todo mundo. Um cara do tamanho do Vidal. Para dois meninos jogando. O Everton Cebolinha chegou e... É, Everton Cebolinha sem um banco. Então, assim, ele vai chegar com uma condição de manter esse padrão sem turbulência. Ele vai conseguir? A gente não sabe. Então, tem todas essas questões. O Vitor Pereira, ele pode se provar um ótimo técnico. Ele só vai sair da sombra de um Jesus no Flamengo se ele superar o que o Jesus fez. Jogando muito bem e ganhando tudo o que puder ganhar. Aí sim. Sabe o que eu estava pensando aqui? Vou passar para você, Don. Quando o Domênia que assumiu o Flamengo, pós-Jorges Jesus, ele foi o primeiro na linha de tiro aí da sombra do Jesus. A questão era, não mexe no que está bom. E o Domênia que mexeu. E foi ali que ele começou a ir ralo abaixo. Aquele bom já não estava tão bom, né? Tudo bem, Pronto. Não, porque ali no Campeonato Carioca a coisa já estava, né? Sim. Mas era... Vamos tentar... O Flamengo que ali vinha de uma ressaca. E essa é a palavra. Vinha de uma ressaca. Aí o Campeonato Carioca, não é aquele mesmo estímulo, aquela mesma pegada e tal. Ainda assim o Flamengo foi lá e ganhou. Mas entendo. Realmente já estava tudo bem. Mas aí o Domênia que veio e começou a fazer umas mexidas ali e aí a coisa foi por água abaixo. Eu pergunto a vocês. Pedro e Gabigol juntos. Deu certo, não deu? Deu. Funcionou. Parabéns ao Dorival. Conseguiu domar Vidal no banco de reservas. Cebolinha no banco de reservas. Certo? Gestão de grupo ótimo. Utilizando em alguns momentos. Gestão de grupo ali. Rodinei começou a jogar bem. Aliás, nem está mais, né? Rodinei já saiu. Mas jogando bem. Recuperou o Léo Pereira, vamos lembrar. Léo Pereira bem demais. Quer dizer, as coisas se encaixaram, as coisas deram certo. Fazer o que agora? Qual é o... O que se espera do Vitor Pereira nesse Flamengo agora? Com esse mesmo time, esses mesmos jogadores recuperados, etc. Tirando o Rodinei que foi embora. Jogar mais? É isso? É tentar melhorar, mas assim, sem mexer na estrutura. Não vejo por que do Flamengo mexer na estrutura hoje, assim, dentro do que o time tem jogado. Ah, o brasileiro não foi tão brilhante? É verdade, mas chegou na metade com outros objetivos, para um trabalho... Dorival é excelente. Você lembrou? É que as críticas ao Dorival foram por conta do brasileiro. Por exemplo, que ele jogou com o Palmeiras e tal, jogos ali onde ele poupou. Sim. Mas para um técnico ganhou dois títulos, eu acho que você... Pô? Você acaba... Lógico. As críticas acabam caindo, né? Até porque o Flamengo tinha dois brasileiros recentes e o Palmeiras tinha ganho a Libertadores duas vezes, então tinha aquela pressão e tal, foi lá e ganhou a Libertadores. Exato. E assim, você fala da mudança do Dome e tudo mais, mas foi uma mudança forçada, né? Não era o Flamengo que deixou de ter o técnico que estava. O Jorge Jesus quis sair, agora o Dorival não queria sair. Então, assim... Eu vejo o trabalho do Vitor Pereira muito bom no Corinthians. Eu gostei. Apesar de não ter sido brilhante no momento, mas para mim ele constrói uma identidade num clube que estava ainda com muitos veteranos e ainda ele consegue encaixar o seu estilo de jogo, deixa um legado, por exemplo, a evolução do Duqueiroz foi a revelação, deixa um legado com a contratação do Fausto Vera, que foi alguém que ele bancou muito e para mim fez uma temporada espetacular. É um cara que acho que vai ser fundamental no processo do Corinthians. Acho que o trabalho foi muito bom, mas esse é o ponto. Vale a pena trocar, sabe? Vamos lá, Célias. Vamos ouvir o Duílio. Vamos lá, vamos lá. Porque na manhã de hoje o Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, convocou uma entrevista coletiva para falar sobre vários assuntos. Claro, o planejamento do Corinthians para a próxima temporada, mas principalmente Vitor Pereira, agora rubro-negro. Vamos ver o que ele falou. A gente, falando em nome do Corinthians, né, o que a gente tem que deixar muito claro, o Corinthians fez todos os esforços para que o Vitor continuasse, o Corinthians ofereceu um contrato muito bom, até um pouco melhor do que ele tinha. O Corinthians deixou muito claro para ele, como para todos os treinadores que aqui passaram, pelo menos enquanto eu estive, ou na presidência, ou com o diretor de futebol, tendo carta branca para trabalhar. O ano passado trouxemos os reforços pedidos por ele. Então, todas as condições de trabalho foram oferecidas. Agora, um cara que passou, outro dia até numa entrevista com um colega de vocês, o Marco Belo, chamou de mal educado por uma pergunta que fez. Agora, o cara que, eu não sei que educação é essa que ele tem, né, uma educação que não forma caráter. Então, acho que o que eu tenho para falar sobre ele é isso, o Corinthians é muito maior que todos nós, e o Corinthians segue sua vida, como sempre seguiu. Então, acho que o que eu tenho para falar sobre essa situação é passado. E caráter das pessoas a gente não comanda. Só isso. Então, a gente fez todos os esforços e o que foi colocado para nós foi o que foi colocado a todos os torcedores, eu lamento também os torcedores, essa frustração, que dedicaram muito carinho ao Vitor, assim como o nosso. Mas ele mentiu. Então, tudo o que nós sabemos é o que foi colocado na nota dele na despedida, o que foi colocado em algumas entrevistas a vocês, uma doença da sogra, e ele preferiu sair para cuidar da sogra. Parou aí, foi isso. Então, o que a gente tem para falar é só isso. Sei lá, eu acho que é uma decepção, mas eu não vou mudar meu jeito, eu escutei muita gente criticando, ah, agora o presidente que chamou fulano de irmão, agora o errado não sou eu. Então, eu acho que ele mentiu, fui enganado. A do Vitor não é questão que você colocou de coisa pessoal, o cara enganou todo mundo. A torcida se apaixonou por ele, e eu também sou torcedor, e convivi o dia a dia, e fiz de tudo, nós aqui dentro, para que ele continuasse, por entender que seria bom para o Corinthians. Não foi, do outro lado não foi assim, né? Do nosso lado foi verdade, transparência, planejamento, todas as condições de trabalho. Nós oferecemos tudo para o cara continuar, e o cara mentiu. Ele foi cuidar, achou melhor sair para cuidar da sogra. Hoje ele vai fazer outra coisa. É, está aí então o presidente do Corinthians. Vamos lá, o que é que vocês acharam da entrevista, ou da explicação do Duílio sobre o ocorrido? Começando por vocês, né? Boa tarde, né? Boa tarde, Bruno, Bubu, Donk, nosso grande Bira, a todos que estão nos assistindo. Eu acho que ele só confirma aquilo que todos nós ficamos sabendo através da nota do Vitor Pereira e da atitude que ele teve. Eu já sabia, já tinha algumas informações com algumas fontes, né? Que o Corinthians havia oferecido um contrato de três meses, o contrato ficou na mesa do Vitor durante três semanas. Essa história de que ele pediu reforços e o Corinthians não dava, que até chegou a ser noticiado. Foi vazado, as pessoas sabem quem vazou, a pessoa que me passou a informação sabe exatamente quem foi o cara que vazou, até para tentar amenizar um pouquinho a situação, né? Então, não é real, não é verdadeiro isso. E aconteceu exatamente o que o Duílio estava falando, né? O Duílio tentou e ofereceu para ele todas as condições e ele se utilizou da doença, da sogra para justamente falar não. Acho que faltou um pouquinho de coragem para ele poder dizer e falar, olha, não dá, não quero, não quero permanecer aqui e vou sair. Natural. Quando ele se apresentou, ele falou, por que do contrato de um ano? Ele falou assim, eu quero um contrato de um ano, porque em um determinado clube eu fiz um contrato de dois anos, depois com um ano eu não me senti à vontade, tinha que sair, tinha uma série de coisas, então eu faço o contrato de um ano por isso. E seria normal ele falar esse tipo de coisa. Como avisei vocês na minha chegada, naturalmente, mas mostra realmente aquilo que o Duílio falou, ele mentiu. Eu estou só curioso para ver o que o Vitor Pereira vai falar, né? Porque ele vai ter que se desmentir, né? Como é que vai ser, porque... Pelo menos se explicar. Não, eu acho que assim, se ele pegar o vídeo dele, colocar no espelho e olhar para ele assim mesmo, e falar assim, meu Deus, que vergonha. Porque ele falou várias e várias vezes, não foi uma, duas, foram várias e várias vezes que ele alegou a questão da saúde da família, que a família é mais importante e tal. Então, quando ele se olhar no espelho, se é que ele vai olhar no espelho, né? Porque a gente não sabe se isso é uma coisa corriqueira. Vamos ver agora se ele vai se comportar da mesma forma no Flamengo. Aí, só confirma aquilo que nós estamos, que nós vimos, né? Em termos de atitude. Eu acho que o Duílio está certo. O Corinthians é maior do que todo mundo. O Corinthians, como instituição, não tem ninguém mais importante que a instituição. E volto a falar o que eu falei ontem, eu falo hoje. Todos que olharem para o Vitor Pereira vão olhar e vão falar para ele assim, pô, você mentiu descaradamente para o pessoal do Corinthians. O pessoal te tratou bem. A torcida, especialmente, né? Porque a torcida comprou a sua briga. Quando você precisou de apoio, a torcida deu. E você, né? Deu as costas para tudo isso que você recebeu da torcida do Corinthians. Eu acho assim, eu vou falar uma coisa do fundo do coração. Eu acho que ele não entendeu o que é ser corintiano. Não, Zé. Eu acho que ele não entendeu. Porque se ele tivesse entendido e se ele tivesse a consideração por tudo aquilo que a torcida do Corinthians fez e por aquilo que a torcida representa para o clube, o mínimo que ele deveria ter feito era ter agido de forma correta. Então, eu acho que ele não entendeu o que é ser corintiano. Ele não entendeu o significado e o amor que o torcedor corintiano tem pelo seu clube. Como outros também. Mas a gente sabe que em alguns casos são especiais. E é lamentável, né? Essa atitude. Lamentável. E aí não tem como comparar Abel e Vitor. Não tem como comparar. Não tem. E aí você tem que bater palma para o Abel sempre. É. Para esse episódio, você acha que fortalece a imagem do Abel? Com certeza. Com certeza. O Abel teve algumas oportunidades. Propostas. Jogou aberto com todo mundo. Jogou aberto com a diretoria do Palmeiras. Pelo menos é o que nós estamos sabendo, né? Pelo menos com algumas informações. Olha, recebeu, já levou para a torcida. Não vou, não vou, vou ficar aqui e tal. A não ser que seja uma outra proposta. Talvez seleção brasileira. Talvez um clube maior, né? De uma expressão maior na Europa. Então, ele sempre se comportou de outra forma. O próprio Luiz Castro também. O Luiz Castro também se comportou de outra forma. É um pouco... É lamentável, né? Porque eu já fui estrangeiro. Eu já sei exatamente muitas vezes as dificuldades que o estrangeiro ele encontra num país, quando ele chega, que ele não conhece nada. E eu sei o quanto é importante a ajuda das pessoas do país, né? O acolhimento. O acolhimento, né? Como a torcida do Corinthians acolheu. Acolheu muito bem. Mesmo sem título, né? Eu vou dar uma experiência minha aqui. O Dom que sabe falar alemão, né? Sabe o quanto é difícil falar alemão. É muito chato quando a gente tem que falar sobre esse tipo de... Fazer esse tipo de avaliação. Mas é o que acaba sendo discutido por causa dessa atitude. É isso. Boa tarde, em primeiro lugar. Bira, Bruno, por satisfação estar pela primeira vez juntos na mesma bancada. Zé, Bubu, amigo e amiga fã de esporte. Cara, e assim, era algo totalmente contornável. Assim, ele não tinha obrigação... Era compreensível, não era? Ele não tinha obrigação nenhuma de renovar o contrato com o Corinthians. Ele poderia... Olhando hoje, não é comparando o clube, mas o Flamengo está muito mais pronto do que o Corinthians para ganhar os principais títulos. Então, seria um caminho até natural, assim. Então, se ele falasse, ó, não chegamos em acordo, não é o que eu pretendia e fosse para o Flamengo, zero erro. O problema é toda a condução da história. E acho que agora ele fica até no dever de se manifestar, ainda mais depois do que o Duílio falou. Ele pode falar alguma coisa, assim, que... O que ele falaria que amenizaria essa história? Vocês conseguem enxergar alguma coisa? Olha... Só se ele apresentasse um boletim médico ali, mostrando que a sogra dele realmente ficou rápido. Boa, muito rápido. Em uma semana. Inesperadamente. Ou se ele falasse algo, mas aí não tiraria a responsabilidade dele. Falar, não, isso foi um comum acordo que a gente entrou para falar, porque talvez não fosse legal, falar que eu estou saindo do clube porque a gente não chegou em acordo, em méritos esportivos. Mas acho que, assim, seria uma desculpa esfarrapada que não ia ficar legal para ninguém. E, assim, o motivo utilizado é muito pesado, né? A questão de saúde, família... Não, e, assim, a torcida começa... Boa tarde a todos. A torcida começou até a gastar uma energia emocional dela se preocupando com a situação dele, da sogra, né? A torcida, pô, coitado. A torcida tendo dó, se sentindo pesar pela situação, né? Então... Se conmovendo, né? É, houve uma dedicação da torcida em relação a isso também. Até por isso o impacto, imagino, que se torne ainda maior. Eu acho que o Vítor Pereira, ele solta essa cascata. Imaginando que ele fosse ficar meio ano, meio parado lá na Europa, enquanto terminava a temporada europeia, teve um convite. Ele talvez não tivesse no horizonte que fosse chegar um convite do Flamengo. Falei, não, tudo bem. Fica meio um tempo parado. No final das contas, eu contei aí essa historinha toda ali. Não expõe tanto. Só que daí veio um convite do Flamengo, o Flamengo, de repente, apresentou termos que ele ficou seduzido e falou, ah, sabe uma coisa? Eu vou, vai. Mas aí seria ingênuo pra dizer o mínimo. O cara ter a vida no futebol, já trabalhou na Alemanha, já trabalhou na Grécia, tudo quanto é lugar, ele já vivenciou todos os tipos de cultura de futebol. Ele não sabe o que pode pintar. Eu entendo. Acho que é uma linha de raciocínio bem factível. Por que ele não falou isso? Ele podia ter falado. É tão simples. É tão simples. A torcida ia ficar... Queria entender. Ia ficar pistolaço, né, Zé? Não, era... Talvez a torcida ficasse ao lado dele. Mas talvez a torcida ficasse ao lado dele. Não teria esse julgamento, né? Porque ele iria falar, olha, não dá, meu projeto é o outro e tal. E as pessoas iriam entender, iriam lamentar porque ele é um bom treinador. Independente da atitude dele, ele é um bom treinador, ele mostrou a qualidade. As pessoas iriam entender. Não, tá certo. Talvez o Corinthians, ele não queira ficar, ele queira sair, tem outros projetos, que faz parte de todo o trabalho. Você tá aqui, você recebe uma oferta, você pode sair. Ou se você tá aqui, eu não tô me sentindo bem, eu vou pedir pra sair, não vou renovar o contrato. Isso é natural, todo mundo já passou por isso. Bom, eu comecei na abertura cantando John Mayer, e agora eu vou cantar pra vocês Bete Carvalho. Pode ser? Vai. Pode. Você pagou com traição a quem sempre e deu a mão. Não é assim? Eu tô aqui com a minha colinha aqui. Ela canta melhor. A Bete Carvalho canta um pouquinho melhor que eu, infelizmente nos deixou mais a música eterna. Eu era fã do Vitor Pereira por ser sincerão. Eu elogiei várias vezes ele aqui quando ele dava na coletiva e falava assim, pegamos o Flamengo. É um choque de realidade. E até em muitos momentos ele não precisava. Se você não dá demais, se o Liverpool me chamar, eu vou. Sabe, assim, ele parece assim, olhando agora, parece um cara insensível, né? Isso. Porque tem gente que, a gente tá acostumado no futebol, sobretudo, muita gente fazer média, né? As pessoas falam em coletivas aquilo que os outros querem ouvir, ou o cara fala uma coisa no vestiário, é de um jeito, mas vai na coletiva, ele se porta de outra forma, tal. E o Vitor Pereira parecia sincerão, assim, do bem, né? Tipo, jogos podres, os problemas e tal, sem medo de reações ou tal. Ele sempre bancou as opiniões dele. E essa que era a mais importante, ele não bancou. Então, o que eu espero dele agora? Que ele vem falando, eu enganei. Eu menti, menti. A minha sogra... Que ele continue... Tá bem? Tá dando cambalhota? A minha sogra tá legal, tá bem. Muito obrigado por quem rezou por ela. Sabe? Que ele mantenha esse estilo. Porque senão vai ser duas caras, entendeu? Outra coisa, no futebol brasileiro, isso é muito comum de acontecer. Às vezes, do outro lado, né? O dirigente chega, tu gostando muito do seu trabalho, você está, o técnico, né? Você está, como é que é? Prestigiado. Prestigiado, não sei o quê. Pode ficar tranquilo, tal, tal, tal. E chega no dia seguinte, na semana seguinte. Na mesma situação. Mas é que... Aí a gente não vem... Mas é que, normalmente, essa situação é diferente do que tá acontecendo agora. Normalmente, essa situação é quando o treinador está indo mal, né? E o diretor vem ao público pra poder acalmar, ficar tranquilo, tentar amenizar a situação. E aí, depois, fala assim, não, não tem como segurar. Então, tem que mandar embora. Normalmente, no caso do Vitor Pereira, nesse momento, é diferente. Então, mas... O clube queria. O clube queria que ele... Por isso que eu cantei a Bete Carvalho. Porque a torcida corintiana, no momento da Libertadores, em que ele perdeu uma série de jogadores importantes, e ele jogava com os miúdos... A torcida do Corinthians foi lá e falou assim, olha, estamos ao lado do treinador. É, e apoiando o time até a final da Copa do Brasil e tudo mais, e dando todo o respaldo e apoio à diretoria, pelo que eu entendo também, com as suas dificuldades e limitações também, atendendo todas as vontades dele. Então, de fato, assim, ele foi muito acarinhado aqui, coisa que outros técnicos estrangeiros que vieram não foram, não tiveram esse respaldo, tiveram paciência com ele. O Corinthians fez várias tentativas pra manter o trabalho, houve uma quase que comoção corintiana pra tentar convencê-la a ficar. Então, a forma como ele escolheu pra sair foi a pior possível. Você acha que respinga no Duílio, de alguma maneira, é isso? Eu acho que... Como é que fica a torcida? A torcida fica como com o Duílio? Então, agora... A gente não tem ainda a versão do Vitor Pereira. Então, agora, vamos supor que o Vitor Pereira vem agora e conte algumas coisas. Olha, Duílio Monteiro, ele me prometeu isso, não fez isso. Ele mentiu pra mim, né? O Corinthians não foi legal comigo, o Corinthians não cumpriu isso, não cumpriu isso, não cumpriu aquilo. Eu, na época, não falei nada, agora tô falando. Então, entendeu? Eu me senti à vontade pra fazer isso. Mas aí vai ser difícil de acreditar, né? Vai ser, então, mas é... Sabe por quê, Bubu? Porque ele poderia ter falado isso pra sair. Ele falou assim, ó, o Duílio me prometeu isso, eu não vou ter e eu quero ir embora, eu vou embora. Aí sim ele ia jogar a responsabilidade pra cima do Duílio. E a torcida ficaria ao lado dele. A torcida ficaria ao lado dele, entenderia, entendeu? Quando ele escalou... Uma crítica que eu fiz a ele e a outros treinadores, pra mim, clássico, não se poupa. Primeiro, Corinthians e Palmeiras, ele botou um time reserva pra enfrentar o Boca. Meteram o pau nele. Pô, o cara não sabe o que é um Corinthians e Palmeiras, né? A torcida, naquele momento, se colocou contra ele, ele teve que ficar dando explicativas durante semanas, né? Eu sei, eu já treinei clássicos em outros lugares, eu já comandei outros times. Ele não tava no jogo, né? Não, ele não deu a entrevista naquele dia também. É, porque ele tava... Não, não, não. O Corinthians fez um silêncio, proibiu isso. Por causa da violência, episódio de violência dos jogadores. Então, é isso aí, nação. Mais um react-shade em altura são compilados de dois programas consecutivos, né? Espero que vocês tenham gostado. Esse problema, do jeito que o Vitor Pereira saiu do Corinthians, saiu, não quis ficar, aí o Flamengo foi lá e contratou, né? Ainda não, efetivamente, vai ter que se dar o contrato. Vai ser anunciado só em janeiro, né? Lá pro dia 2, dia 3, por aí. Vai repercutir muito ainda durante o ano inteiro de 2023. Isso, essa história que ocorreu, né? Do jeito que ele saiu do Corinthians, as desculpas que ele acabou dando, vai percorrer o ano inteiro de 2023, né? E o principal ponto é a entrevista coletiva do Vitor Pereira no início do ano. Na primeira semana de janeiro, lá pro dia 2, dia 3, ele deve se apresentar dentro. No máximo, na primeira semana, ele deve começar a trabalhar. Vai ser a entrevista coletiva. E isso vai repercutir o ano inteiro. As falas dele, entendeu? Principalmente, então, o Flamengo, querendo ou não, o Flamengo vai estar no centro, no olho do furacão, né? Todo mundo vai querer saber o que o Vitor Pereira fez. O que ele fez pro Flamengo ganhar ou perder, entendeu? Quando o Flamengo perder ou for eliminado de algumas competições, aí a mídia, principalmente a mídia paulista, vai lá, ah, a culpa é do VP. Ele é ali. Se ele é o quê. Ele tá pagando. Tipo isso aí. Entendeu? O Flamengo fez bem contratar o Vitor Pereira? Na minha opinião, não podemos dizer agora tão cedo, né? A gente não sabe como que o VP vai chegar no Flamengo e como que ele vai se relacionar com os jogadores, né? O principal ponto é o relacionamento com os jogadores, acho que isso no Corinthians ficou meio... Meio pesado, né? Vamos dizer assim, o clima. Ele teve alguma desavença com alguns jogadores titulares, né? Liderança do grupo. E vamos ver como que isso vai ocorrer no Flamengo, né? Se ele tiver a mesma briga, o mesmo desprendimento, né? Ou bate-boca que teve o Roger Guedes no Corinthians, ele não dura um mês no Flamengo. O Roger Guedes no Corinthians é o Gabigol no Flamengo. sem ele tiver esse desentendimento com o Gabigol, ele não dura um mês no Flamengo. Flamengo vai. Tchau. Vai fazer um papo. Papo. Tchau. Entendeu? Então é aquilo. O principal ponto é o relacionamento. E o ponto que me chamou bastante atenção dentro do primeiro react que eu trouxe para vocês aí, né? Nesse próprio vídeo aqui, no começo do vídeo, é que o Vitor Pereira, ele tem totais condições de repetir o sucesso do JJ. Tem totais condições. Isso só vai depender dele e do jeito que eu... e como ele for armar a equipe, né? Lembrando, ele vai ter pelo menos aí uns 20 a 25 dias para poder treinar a equipe. Uma mini pré-temporada em janeiro já... Já 29 de janeiro. No final do mês de janeiro ele já tem o jogo contra o Palmeiras, Tupor Copa do Brasil. Se perder, a pressão dele já vai aumentar o Sarrafo estar em cima. Entendeu? A nota para passar está em média 9 após título desse ano de 2022, né? Com Dorival, Libertadores Copa do Brasil. Então a média. Se ele passar de ano Vitor Pereira, a média está 9. Altíssima. Se ele ganhar a Supercopa do Brasil e perder o Mundial é uma coisa viável. Perder o Mundial jogando na final. Não perder e jogar na final com o Real Madrid no maior possível final e levar aquele baile de 3, 4, 5 a 0. Mas se ele perder o jogo de 1 a 0 tendo dificuldade, beleza? Tem chance para o Flamengo ganhar também. Entendeu? Porque é um jogo só. O Real Madrid pode chegar desfacado lá. O Real Madrid pode mandar time reserva. que vai ter Champions League será o quê? Lá na segunda, 15 de fevereiro. Tranquilo. Calma, ele pode não estar tão interessado no Mundial de Clubs que isso o Flamengo vai acabar aproveitando, né? Mundial de Clubs provavelmente ele vai ser em Marrocos. E a data específica que está circulando aí é que vários portaginos estão dizendo que vai ser na primeira semana nos primeiros 10 dias de fevereiro, né? Entre o dia 1 e o dia 10 de fevereiro é o Mundial de Clubs. E as oitavas de finais da Champions League entre o dia 20 ao dia 30. Então, entre o Mundial de Clubs e entre o final do Mundial de Clubs e a primeira partida da Champions League, das oitavas, né? O Real Madrid. a diferença de 10 dias talvez o Real Madrid não esteja se importando tanto com o Mundial de Clubs. Pode ser uma vantagem e o Vitor Pereira começa o ano super bem ganhando o Mundial de Clubs e a Supercopa do Brasil é que vai ser contra o Palmeiras. Então, eu vou repetir uma frase aqui que o Rodrigo Veno diz Vitor Pereira ele pode em dois meses de Flamengo em janeiro e fevereiro ele ir para o céu virar pode dizer ídolo mas ficar muito querido pela torcida flamenguista pela nação ou ele ir para o inferno em dois meses. Então, ele pode ir ao céu e ao inferno em dois meses. Ele perder a Supercopa do Brasil e passar a vexame no Mundial, né? Então, a situação do Vitor Pereira é complicada mas ele tem todas as condições tem um elenco super competitivo o elenco mais caro também na América do Sul para conquistar títulos. Esse é o meu ponto aqui, né? Então, Vitor Pereira tentou tais condições que conseguir repetir com o JJ repetir no Flamengo em 2019, né? Óbvio que outros jogadores beleza? Outro ano jogadores mais velhos mas tem mais peças de posição ele é o quê? Mas é aquilo tudo para repetir o JJ fez. Exatamente isso. É isso aí estamos juntos tudo. E aí